De todos os loucos do mundo Parece um pouco com a minha Você esconde a mão Diz que é Napoleão Boa parte de mim Acredita que sim Se eu converso com o ar No meio do jantar Você espera A vez dele de falar Você fala chinês Pela primeira vez Eu dou opinião Num perfeito alemão Se eu emito um som Que você acha bom A gente faz um dueto Fora do tom De todos os loucos do mundo Eu quis você Porque eu tava cansada De ser louca assim sozinha De todos os loucos do mundo Eu quis você Porque a sua loucura Parece um pouco com a minha Você fala chinês Pela primeira vez Eu dou opinião Eu dou opinião Num perfeito alemão Se eu imito um som Que você acha bom A gente faz um dueto Fora do tom De todos os loucura De todos os loucos do mundo Eu quis você Porque eu tava cansada De ser louca assim sozinha De todos os loucos do mundo Eu quis você Porque a sua loucura Parece um pouco com a minha Eu quis você Eu quis você Eu quis você Eu quis você